Olá, eu sou o JC Rock e bem-vindo para esse vídeo. Hoje a gente vai estar testando aqui o chat GPT. Será que ele pode te ensinar a aprender guitarra? Será que ele pode te trazer as informações que você está buscando ali bem mais rápido para você conseguir melhorar o seu estudo de guitarra? Será que isso é possível? E é isso que a gente vai saber hoje. Então essa é a ferramenta mais falada do momento, o chat GPT. Essa ferramenta tem ajudado a pesquisar, eu particularmente estou pesquisando muita coisa aqui nessa ferramenta e ela me ajuda demais porque ela me traz uma resposta bem mais rápida e eu consigo ir dialogando aqui no chat e ele vai me trazendo cada vez novas informações que eu posso utilizar depois. E agora eu vou testar com vocês essa ferramenta aqui se eu estivesse procurando informações de guitarra, ideias aqui para poder estudar, informações para poder acrescentar no que eu estou aprendendo. Eu vou fazer aqui junto com vocês agora a pesquisa pelo chat. Vamos lá então. Então vamos lá fazer a primeira pergunta aqui. O que são tríades? Tríades são um conjunto de notas musicais que formam o acorde. Geralmente as tríades são compostas por três notas básicas que formam o acorde específico. que são o primeiro grau, a terça e a quinta. Então você vê que basicamente aqui ele me explicou, você viu que tem mais alguns detalhes aqui, mas basicamente ele me explicou o que é a tríade. Bem mais rápido do que se eu fosse procurar dependendo do assunto ou dependendo do site. E aqui se eu entrasse em um outro assunto aqui. O que são tríades menores? Ali respondendo. Tríades menores são acordes compostos por três notas musicais, sendo terça menor a diferença em relação à tríade maior. Então, está falando que a terça seria a diferença e é isso mesmo. E essas notas formam a sonoridade mais fechada, tende a ser associada a uma música triste. Então basicamente aqui embaixo ele dá também a fórmula, que seria primeiro grau, terceira menor e a quinta justa. Então basicamente você viu aqui que o chat GPT pode sim te ajudar a pesquisar coisas que você está precisando ali mais rapidamente. Você faz a pergunta e ele vai descrever para você, trazer a resposta que você precisa ali. E o importante é sempre saber quais as perguntas fazer. Porque não adianta você fazer qualquer pergunta aqui, que às vezes ele vai ficar pensando aqui. Então se você fizer a pergunta certa, ele vai te responder a resposta exata que você está precisando. E se você não conseguir naquela primeira resposta, você vai fazendo novas perguntas. E ele vai acumulando as informações e vai te trazendo as respostas que você está buscando. Então basicamente o vídeo de hoje foi isso. Obrigado por você ter assistido aí. Eu peço que você deixe aqui seu like, se inscreva no canal e também ativa aí o sininho para você conseguir receber essas notificações. E deixa aqui um comentário para mim se você gostou desse vídeo e se você tem alguma outra sugestão aí para eu fazer um outro vídeo. Então é isso aí, eu sou o JC Rock. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.